Muito bem. Sabe onde eu encontro o mercado aberto aqui perto? Hã? Mercado, mercearia, quitando algum lugar onde eu posso comprar vinagre. Não, não sei. Eu vim dar uma notícia. Sobre teu noivo. Desde a primeira vez que você me viu vestida de noivo foi logo dando em cima. E desde esse dia você não sai da minha cabeça. Você por aqui tá perdido? Zé, que sorte. Você me olhou tão sério que eu achei que era eu que estava procurando. E é. De alguma maneira parece que eu te procurei a vida inteira. Eu não tenho muito dinheiro, mas, amor, se eu puder comprar uma casa grande onde nós ambos poderíamos viver. Eu não tenho muito dinheiro, mas, amor, se eu puder comprar uma casa grande onde eu posso comprar uma casa grande. Eu não tenho muito dinheiro, mas, amor, se eu puder comprar uma casa grande. Eu não tenho muito dinheiro, mas, amor.